Ana Paula Justus compartilha com a gente um look lindo que ela usou junto com o Roberto Justus e ela elogia ele e também ela mostra a piscina do hotel, acompanhe tudo aqui e se inscreva no nosso canal Olha o que ele chegou gato, ó Prontinho pra festa Eu gostei de sapato, mó sapato, ó Você me deu Sapato é o que dei, olha que lindo esse sapato O direito de você ser elegante no jantar é você comer antes Uma pizza Eu pedi uma pizza, é só 10h da noite, dá tudo no cupom Se não chega 10h da noite eu vou fazer muita mexida, muito mexida O que você acabou de perguntar pra Samara? Eu perguntei pra Samara por que o cabelo dela fica dentro do paletó Paletó, amor, paletó, não se fala mais Mas olha aqui, olha o cabelo É que isso é fashion, amor, você não sabe de nada Deixa eu falar, por que você não tirou o cabelo de um tempo? Não, não perguntei por que você não tinha Hoje eu quis ir de brilho Estou na fase do macacão Eu escolhi um todo com recordes Olha que bonito isso Olha esses recordes dele com uma manga de ombro a ombro Ele é um paletê que ilumina muito De acordo com quando você mexe Olha que bonito que dá movimento Fica bem acenturadinho E é uma pantalona Vocês conseguem? Eu vou pegar um espelho de corpo inteiro Mas olha, olha que bonito o movimento Aí eu quis prender o cabelo Que eu acho que Crio colo bem à mostra Pra mostrar a pele, que eu acho bonito E aqui, olha, ele tem esses recordes Que ficam lindos Porque fica contrastando o pé e tem com a pele Olha, aqui no espelho do quarto Dá pra ver Que o macacão, ele cobre bem o pé Tá vendo? Então eu acho que essa sensação Eu acho que o macacão tem que curir sempre o pé Que dá a sensação de alongar Eu gosto disso Eu quero saber o que a Samara tá comendo Bem fit, tipo, eu vou comer igual É, só que não Ela pediu um bobo Mentira, é incomportada Ela pediu o prato principal e sobremesa No café da manhã Quem fez isso? Não, juro Eu tô Pudim de chia Pudim de chia E café preto Mas você tá tirando a melhor parte, Samara Eu não gosto disso Essa parte é boa Achei que tava tirando aqui caramelizado Ah, também Mas eu não gosto Passar o dia aqui nessa piscina É isso que a gente merecia A gente merecia, inclusive Mas não faremos isso A gente vai aqui tomar um café Preto A Ana vai pro treino Eu já treinei Eu preciso acordar agora Eu não tenho maturidade aqui no Rosewood Que eles fazem na piscina Cadeirinha pras crianças Olha isso Olha que fofa 60 Com a criança do lado